terceira parte da nossa aula estamos estudando o procedimento especial do júri mais precisamente a primeira fase do sumário da culpa nesta primeira fase nós podemos nos deparar com quatro decisões pronúncia em pronúncia, absolvição sumária e desclassificação no bloco passado já estudamos a pronúncia vamos agora para a impronúncia, artigo 414 do CPP diz o artigo 414 não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade poderá ser formulada nova denúncia ou queixo se houver prova nova então vamos lá a impronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista terminativa é cabível quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e participação vejam que na impronúncia o juiz não condena e tampouco absolve o réu o juiz não condena e tampouco absolve o réu não condena nem tampouco absolve o réu ele reconhece que a acusação não reúne os elementos mínimos autorizadores do julgamento pelo júri extinção do mérito extinção do processo sem julgamento do mérito extingue o processo sem julgamento do mérito Por isso mesmo, se diz que a decisão de impronúncia faz coisa julgada formal e não coisa julgada material Tanto é que se você ler o artigo 414, parágrafo único, vai perceber que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade Por exemplo, enquanto não ocorrer a prescrição, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova Esta decisão faz coisa julgada formal, mas não coisa julgada material A qualquer tempo, desde que não extinta a punibilidade, a qualquer tempo, face ao surgimento de novas provas, é possível exumar o processo Rogério, desde que haja provas novas O que eu entendo por provas novas? Vejam, eu estou diante aqui de um cenário em que eu vou exumar um processo O que eu entendo por provas novas? Tem doutrina lecionando que somente as provas substancialmente novas Assim consideradas aquelas ocultas ou inexistentes à época da pronúncia Ensejariam a retomada do processo Já as provas formalmente novas não se prestariam para ensejar novo processo Tem corrente nesse sentido Mas tem outra corrente dizendo que as duas espécies Provas substancial e formalmente novas são aptas a exumar o processo Então aqui existe uma saudável divergência na doutrina E tem prevalecido que não somente as provas substancialmente novas Mas também as formalmente novas servem para ensejar novo processo Rogério, deixa eu ver se eu entendi O magistrado, percebendo que a acusação não é viável ou por não estar provada a existência do crime Ou por não haver indícios suficientes da autoria, impronuncia Essa decisão não julga mérito, não condena nem absolve Extingue o processo em julgamento do mérito Se houver novas provas, exuma-se o processo e ele voltará a ser processado pelo homicídio? Sim, poxa, esquisito isso, né? Tem gente achando esquisito Tem gente criticando Tem gente dizendo o seguinte A existência de um segundo processo a partir do surgimento de novas provas Afronta o princípio que veda o bisinídem Que proíbe alguém ser julgado duas vezes pelo mesmo fato E agora, pessoal, será que nós estamos diante de indisfarçável bisinídem? Será que estamos diante de indisfarçável bisinídem na impronúncia? Bom, imaginar-se bisinídem aqui Seria o que? Seria ignorar os direitos individuais da vítima e o direito à segurança Da qual é titular a sociedade Então, imaginar bisinídem Imaginar bisinídem é ignorar os direitos individuais da vítima E o direito à segurança E o direito à segurança Da qual é titular a sociedade Da qual é titular a sociedade Não bastasse isso A doutrina reconhece que a vedação do bisinídem Não é uma vedação absoluta Importante você lembrar disso Vamos para a segunda crítica Que existe a decisão de pronúncia E a possibilidade de exumar o processo A possibilidade de revisão da sentença de pronúncia Com consequente reabertura do processo A partir do surgimento de novas provas Se prestaria como verdadeira espada de Damocles A pender sobre a cabeça do réu Que a qualquer momento Poderia ver reaberto o processo Em franca violação Inclusive ao princípio da presunção de inocência Pessoal, novamente Nós vamos rebater esta crítica Por que nós vamos rebater esta crítica? Porque ela peca em alguns pontos A decisão de pronúncia Não fere o princípio da presunção de inocência A decisão de impronúncia Não fere o princípio da presunção de inocência E por que não? Porque é uma decisão que não analisa o mérito Pois trata-se de decisão Que não analisa o mérito Não analisa o mérito O acusado continua ostentando a condição Continua ostentando a condição de inocente Por não julgar o mérito Resguarda a condição de inocente do acusado Eu fiz questão de alertar Que na impronúncia Não se absolve E não se condena Não houve análise do mérito Então ele continua ostentando a condição de inocente Qual o recurso cabível Da decisão de impronúncia? Apelação Apelação Recurso cabível Apelação Próximo Próximo A CIDA Próximo